Essa daqui foi a reação dos jogadores do Fortaleza vendo o áudio do VAR, ouvindo, na verdade, né, cara, divulgação do áudio do VAR, do lance do pênalti pro Flamengo. Não é possível, disse o capitão Tite. Iago Pikachu, contato com o chão, pênalti bem marcado, disse aqui ele, ironicamente. Confira aí o áudio do VAR, divulgado pela CBF, do pênalti do Pedro. Pênalti nada! Bola. Possível pênalti. Possível falta. Marcado o pênalti. Quero ver o possível contato aqui, tá? Oh, Caio! Pra mim não tem falta na origem, tá? Posso ficar procurando, tá? Tenho essa daqui e tenho essa daqui, beleza? Ok, checando, checando o app e o pênalti. Tenho essa e também tenho essa. Qual que você prefere? Quer ver a inglesa? Vê se tem um contato antes do chute ali. Eu quero ver o contato, tá? Vamos buscar o contato. O VGM mostrou o método do chute. Vai, vai lá! É aqui, na coxa, ó. Ok, posso te mostrar lá pra trás? Não quer botar um squad split aí, ó. Por fim, por fim, por fim. Vem aqui, vem aqui. Ele vai checar lá, vem, vem. O VGM mostrou na três. Esse é o contato. Agora só queizou essa imagem e depois em velocidade normal, tá? Ok. Ó, no momento que ele vai chutar, a coxa do jogador impede o atacante de chutar a bola. Estamos checando, Edna. Estamos checando. Vai, 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 vai aqui, vai aqui, vai aqui pra você. Ok, concordo, cara. Ok. Tem o outro. Tem o outro. Tem o outro. Vai lá, se tiver, ele vai me chamar. Tem o possível, ele vai me chamar. Ok, a gente vai ter a beleza. Beleza? Tá bom, garotinho. Tá bom. Vamos checar a PP? Dá uma limpada. Ela tá em procedimento ainda. Aproveita e gira. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Coloca outra imagem. Volta lá também. Ele tá te olhando ali, tá bom? A 3B. Tá? E agora solta em velocidade normal. Estamos checando, Edna. Vai, faz o teu procedimento, tá? Ok. O último acho tá pela 7. Isso. Velocidade real. O goleiro saiu, tá? Ok. A 4 do lado. Agora volta antes que ela faça o procedimento todo. Aqui. Ele vai estar checando. Ele tá checando. Solta em velocidade real. Coloca lá. Tá em velocidade real. Coloca ali. Coloca lá. Vai lá pro goleiro. Vou checar a PP. A 3B está confirmado. Vai checar e volta, cara. Edna, o penal tá confirmado. Vamos só checar a PP, tá? Não vou possível sair. Tá lá, PP. Quer confirmar? Vai. Só bola. Vai lá. Vai lá. Vou dar cartão. Não tem impacto não, ó. Só bola. Vai lá pro goleiro. Só bola. Coloca a 3, por favor. Já confirmou o pênalti já. Tá checando. Temos a 3A também. Isso. Não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ok. Não tem golpe nenhum esse braço em cima, tá? Só tem um jogador. Edna. Também vou só de real. Já checar. Vai lá. Ok. Solta no 1650 agora. Pela 3A só pode confirmar. Beleza? Vamos lá. Tira aqui, ó. Vai, Edna. Pela 7A. Tira aqui, ó. Por favor, vai. Vai solta e deixa em velocidade normal, tá? Ok. Vai lá. Vai lá. Vai lá, senão vou dar cartão. Vai. Lá na linha. Lá na linha. Lá na linha. Lá na linha. No momento que o atacante vai chutar. Vamos. 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 Vamos fazer a linha. Vai. Aqui, Pedro. É você que vai bater? Isso. Calça no adversário. É. Toca o joelho. Calça imprudente. Perfeito. Vocês ficam ali ou eu vou dar cartão? Fica todo mundo lá. Cartão maravilhoso reclamação. O penal está confirmado. Não tem falta no APP e o Pedro é...